Olá, eu sou o Supremo Spire e a gente está continuando o vídeo da semana passada respondendo as perguntas de vocês. Não, não é no mesmo dia, a gente está gravando em dias diferentes, obviamente. Bom, se você está curioso para saber um pouco mais sobre a vida dessa pessoa que nos fala, é só continuar. Deixa o like aqui no vídeo e fica até o final. Victor Souza Quando você vai gravar que Tom Holland é um terrorista? Meu Deus, vocês querem mesmo isso? Tá bom, a gente vai gravar então. Então, deixa nos comentários, eu quero ver quantas pessoas querem, porque é idiota, mas por incrível que pareça faz sentido. Se vocês querem, a gente vai fazer. Vai fundo, comenta aí. Guilherme Batista Com que idade você perdeu o BV? Um abraço de Portugal. O que é BV? Cósmic Por que o nome Supremo Spire? Meu nome é Supremo Spire. Tudo que eu queria ser quando era criança, era ser diferente, era ter um adjetivo. Por que o espetacular Homem-Aranha? Por que o incrível Hulk? Ou por que o quarteto Fantástico? Ah, o que eu sei é que eu queria um adjetivo. E meu nome, pra quem não sabe, originalmente é Spirey Lewis. Mas, eu tive uma ideia. Eu falei com a minha mãe e meu pai, pra eles mudarem o meu nome e colocarem o adjetivo. Eu tive que fazer algo terrível pra conseguir. E hoje, o meu nome é Supremo Spirey. Intelecto Supremo Quais bandas, artistas e estilos musicais você curte? Ah, eu gosto muito de músicas dos anos 80, de rock. Mas, assim, uma banda que eu gosto muito. Ela é nacional, só que ela faz mais sucesso estrangeiro. Eu gosto mais das músicas dos anos 90, que é quando a banda começou. E essa banda se chama Angra. É, obviamente, eu gosto muito de trilha sonora de filme. Eu adoro ficar escutando o álbum completo de músicas dos filmes, sabe? Aquelas de orquestra mesmo. Mas, eu tenho uma paixão muito legal por música dos anos 80. Droidplays Porém, o Mano vai voltar pro canal? Arrua, arrua, arrua Olha, por enquanto, não tenho planos. Mas, quem sabe? Animes Editions Como foi mudar de cidade, se adaptar num lugar novo? E como você montou o seu quarto pra gravar vídeos? Ou você montou um escritório só pro canal? Bom, eu vou pedir pro Ô Homem Motoboy Man filmar como que tá aqui. Na verdade, não foi. Tem sido incrível, tem sido diferente, especial. Eu morava em cidade do interior de Minas Gerais. Morei na capital do Espírito Santo. Mas, aqui é totalmente diferente. Se você não mora em São Paulo, saiba que São Paulo é realmente um ambiente muito diferente. A região do ABC e São Paulo mesmo é incrível. E eu conheci pessoas incríveis. Agora, sobre o meu ambiente aqui... Tá bom, vamos lá. Não sei como que eu vou fazer isso, mas eu costumo sentar nessa cadeira aqui. Então, essa cadeira, ela conhece bastante a minha região traseira. Isso aqui foi um pôster de um evento que eu fui em São Paulo mais ou menos na época que eu cheguei pra assistir Homem-Aranha no Aranha-Verso, rendeu umas fotos legais. Vocês vão ver aí. Essa é a minha estante que eu ainda vou mostrar em outro vídeo, que tem muito quadrinho. Negócio vai cair aqui. Ô c****, o seu celular! Bicho! Despertador, alguma coisa importante? Porra, era só pra comer. Era só pra ficar alguma coisa assim. Bom, enquanto... Ô, 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 homem, volta a banho aí, não, volta. A gente tem essas coisas aqui. A minha cama bagunçada. E essa luz azul na minha cara. E é mais ou menos assim. É, eu costumo dormir aí. Uma vez por dia. Tchau! Bom, eu esperava que você fosse fazer isso depois, porque agora você tirou a câmera do lugar. Ah, mas... Não dá pra achar. Não, foi fácil. Marte e Lee. Você vai me responder? Sim! Fundação dos Aranhas. O que você mais gosta de postar no seu canal? Fandublagem ou vídeo mesmo? É, fandublagem geralmente é vídeo. Ah, tô zoando, tô zoando. É, a questão é que eu gosto de tudo que eu faço. Exceto notícia. Eu prefiro ser sincero com vocês. Eu não sou muito fã de trazer notícia pro canal. Mas muita gente pede. Então eu vou e faço, com todo carinho, edição e tudo mais. É, eu não sou o tipo de pesquisar em qualquer site e falar qualquer coisa, não. Eu escrevo o roteiro, eu gravo e edito do mesmo jeito que eu faço qualquer outro vídeo do canal. Mas notícia é o que eu menos gosto. Porque só é importante ou relevante naquele momento. Nunca mais. Então, eu prefiro fazer dublagem ou vídeos de curiosidades que podem ser assistidos pelo resto da vida. Pixel ao quadrado. Desão é um fanfarrão? Sim ou claro? Com certeza! Desculpa aí, Dê. Isso é uma pergunta, meu irmão. Tetei Lima. Qual o seu filme favorito do Batman? E por quê? Eu não sou muito fã do Batman, mas eu gosto demais do Batman ou Cavaleiro das Trevas. Eu acho que nem preciso falar, né? Esse deve ser o filme favorito da maioria dos fãs do Batman. É um filme genial, é um filme inteligente. Ele vai além de filmes de herói, filmes de quadrinhos. Ele tem um roteiro impecável, uma direção muito boa. E apresenta o Coringa como um vilão fantástico. Que por incrível que pareça, foi honrado com todo o respeito no filme novo que saiu esse ano. E que é maravilhoso também. Então, Batman ou Cavaleiro das Trevas. Eu era muito pequeno quando eu assisti o filme do Homem-Aranha de 2002. Eu tinha 4 anos. 4 ou 5 anos. Esse filme foi muito importante pra minha formação como pessoa. Porque o Peter Parker é uma pessoa genuinamente boa. E ele se dava mal, ele se ferrava. Mas ele sempre se preocupava com as pessoas. Ele sempre se colocava no lugar dos outros. Mais precisamente, no filme de 2002, no Homem-Aranha 1. O Peter é aquele meio bobão. Aquele tipo de pessoa meio besta demais. Ele é tão bondoso que ele acaba se dando mal. É uma influência ruim. A gente não deve ser desse jeito. Mas me ajudou a ter uma noção do tipo de pessoa, do tipo de homem que eu queria ser quando fosse adulto. Eu acho que se eu tivesse visto o espetacular Homem-Aranha nessa época. Com ele roubando uma garrafa de chocolate. Não pagando. Fazendo um monte de coisa errada. Isso não teria o mesmo impacto. Mac Lovie. Qual a sua opinião sobre De Volta para o Futuro? Pergunta mais aleatória que veio na minha cabeça. Não achei tão aleatória assim. De Volta para o Futuro é o meu filme favorito de todos os tempos. E a trilogia inteira também. E qual a sua opinião? É bom? É ruim? Tecnicamente é. Mas você gosta. É verdade. Eu gosto demais. Eu acho a franquia inteira. São três filmes. Geniais. Marcantes. E importantíssimos para a época, para a cultura e tudo mais. A trilogia De Volta para o Futuro compõe os meus filmes favoritos. São os três filmes que eu mais gosto na vida. Vitor Burns. Você tem uma meta para o canal? Se sim, qual? Eu sei que é uma pergunta muito genérica. Mas se eu não perguntasse, ninguém mais perguntava. É. É uma boa pergunta. A minha meta, o meu objetivo com o canal, é conseguir alcançar a maioria das pessoas que poderiam gostar de alguma coisa que eu produzisse. Não entendeu? Vou explicar melhor. Como você deve saber, eu estou produzindo um live action do Homem Aranha com alguns amigos. E é um projeto que a gente está se empenhando bastante para ficar muito, muito bom. E eu tenho várias histórias e vários projetos pessoais, histórias originais que eu quero fazer. E o meio para alcançar todo mundo no Brasil, porque o Brasil é muito difícil para... É um país muito difícil para se conseguir trabalhar com arte, porque não é muito valorizado esse tipo de coisa que a gente gosta aqui. Tanto é que a gente sempre gosta do que vem lá de fora. E às vezes a gente fica naquele dilema, que a gente gosta do que vem de fora, porque o daqui é ruim. Ou porque aqui tem pouco. Mas sim, tem coisa boa aqui. A gente só precisa achar. E a pessoa precisa saber exatamente onde ela quer chegar. Tudo que eu produzir, eu quero ter um público. E esse público é vocês. Eu dependo de vocês. Cada um que está assistindo esse vídeo, por exemplo, é importantíssimo para tudo que eu quero fazer na minha vida. Eu quero escrever livros, eu quero fazer filmes, eu quero fazer séries, curtas-metragem. E esse é o meio. Por isso, eu nunca vou fazer um vídeo, tipo, desistir do canal, sair do canal, fim do canal, porque não faz muito sentido. Afinal, o canal sempre teve um período de ficar parado, às vezes, mas eu nunca desisti. E eu nunca vou desistir. Então, se você está aqui, muito obrigado. Tiago, legal. Legal. É uma pergunta meio off, mas whatever. O que você acha do Robert Pattinson como Batman? Eu sempre via ele como um Harry ou talvez um Norman. Eu acho que ele ia ficar legal mesmo no papel de Harry. E como Batman, para mim, perfeito. Para mim, perfeito. Eu não sei porquê. Tanta crítica, de verdade. O que importa é a direção do filme e o roteiro do filme. Esse é o principal. Como um ator, ele é ótimo. Tchau. Qual o próximo cosplay que você pretende fazer? Eu garanto que vai ser alguma coisa relacionada ao Homem-Aranha. Mas vai ser anunciado em breve no Instagram. Arroba os Prêmios Pai. Ele me segue lá. Marcos VJS. Se o homem não pode ir ao sol porque é muito quente, por que ele não vai à noite? Teve um homem que ficou zangado em não poder fazer isso. Não poder ir ao sol. Então ele tirou-se o sol. Para a Terra, esse homem se chamava Otto Octavius. Descanse em paz. Gafanhotinho. Supremo Spider, você se inspirou em alguém para começar a fazer vídeos para o YouTube? E foi difícil no início? Você é um dos canais que me inspiram a fazer vídeos para o YouTube. Tamo junto! No começo eu não me inspirei em ninguém porque eu não criei o canal para ser um canal. Como eu disse, eu só queria editar vídeos. Só adorava editar vídeos. Então, no começo era bem aleatório. Quando eu comecei a fazer dublagem, obviamente eu me inspirei em alguns fã dubladores aí. Porque tem um grupo de pessoas que só façam dublagem. E é meio que uma panelinha, mas eu nunca fiz parte. Então eu acabei me virando sozinho, com amigos e tudo mais. Mas o conteúdo que eu faço, eu acredito que é um mix de vários canais. Mas eu sempre busco fazer o que ninguém mais faz. Então dublagem de jogo do Homem-Aranha ninguém mais faz. As curiosidades que eu faço, eu sempre tento fazer um conteúdo que ninguém faz. Tipo o vídeo do Homem-Aranha no ar. Já existe canais falando sobre o Homem-Aranha no ar. Já existe canais falando sobre o Homem de Ferro no ar. O que eu fiz? Foi uma abordagem completamente diferente em um vídeo em preto e branco, com ruído, com matemática antiga. Por quê? Porque não existe no YouTube. É isso que eu sempre tento fazer. Um conteúdo inédito. Tomate azul. Eu morri por algum tempo. Esse é o meu retorno. Você ainda se lembra daquele tomate que é azul e é muito gostoso? É, como eu já te disse várias vezes. Você não é um tomate azul. Você é um tomate vermelho. E a última pergunta do vídeo de hoje é do Alan Spider React. Supremo, na sua opinião, como seria o seu traje se fosse o Homem-Aranha? Sei lá, mano. E as perguntas chegaram ao fim. Não, não, não. Chegaram não. Na verdade, tem muito mais. É que, realmente, vocês se surpreenderam e eu queria responder o máximo de perguntas que eu pudesse. Ok, se você gostou, deixa o like aqui no vídeo e se inscreve no canal, porque tem muito mais. Tem perguntas relacionadas a filmes, a quadrinhos, tem um monte de coisa. Então, fica ligado no canal, porque eu vou tentar fazer esses vídeos com um pouco mais de dinamismo. E é legal, porque a gente tem uma interação melhor e cada um conhece o outro, beleza? E eu já falei no último vídeo. Gostou da camisa? Link na descrição. Estude o Hero BR. Use o cupom SUPREMOARANHADS e ganha um desconto. É só isso que eu tenho a dizer. Até mais. Fui!